Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre a história do Brasil. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso falando justamente sobre o Segundo Reinado. Esse período longo, que Dom Pedro II é o nosso imperador, esse período que vai de 1840 até 1889. Deixa eu pegar meu laser aqui. Então como provavelmente vai ser uma aula longa, a gente não tem muitos slides, mas acho que eu vou acabar falando bastante. Vamos começar de uma vez. Para falar de Segundo Reinado, a gente precisa retomar alguns fatos fundamentais que aconteceram durante a Regência Brasileira. A gente não teve uma aula específica sobre a Regência, mas aqui a gente vai retomar os principais pontos. Podem ficar tranquilos. Vamos começar por 1831, quando inicia a Regência. E só um parênteses aqui, a Regência é aquele período de 1831 a 1840, em que a gente não tem um imperador. Dom Pedro I abdicou lá em 1831 e depois em 1840 a gente volta com Dom Pedro II. O que acontece aí no meio é entendido como Regência, período regencial. A gente vai ter Regência Estrinas, depois uma Regência Una, mas vamos com calma que esse não é o nosso foco aqui. No ano de 1831, quando começa o período regencial, a gente tem a abolição do tráfico transatlântico. O que é o tráfico transatlântico? Aquilo que a gente está falando desde o Brasil colonial. A retirada de seres humanos da África para serem utilizados no Brasil, para serem utilizados nas Américas, como mão de obra escrava. E esse é o tráfico transatlântico, que acontece no Oceano Atlântico. Tudo bem? Com a abolição desse tráfico, no ano de 1831, o que acontece? A gente tem uma drástica queda, como eu mostro aqui no nosso gráfico para vocês. Essa lei, por muito tempo, ficou conhecida como lei para inglês ver. Por que lei para inglês ver? Porque, supostamente, ela não teria funcionado. Uma lei que não teria entrado de fato, as pessoas não respeitassem essa lei. O que eu tento mostrar aqui é que não é bem isso. A lei pegou, a lei funcionou. Tanto que, no ano seguinte da abolição do tráfico, a gente tem números baixíssimos da entrada de seres humanos no Brasil para serem utilizados como mão de obra escrava. Agora, o que eu tento mostrar é que há uma gradual retomada do tráfico transatlântico até o ano de 1834, quando ele retorna a patamares comuns aos anteriores de 1831. A questão é, o que acontece bem aqui que eu circulei para vocês, no ano de 1834? Acontece o regresso conservador. Com nomes que estão anotados aqui, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honorio Hermeto Carneiro Leão, Joaquim José Rodrigues Torres e Paulino José Soares de Souza. Esses homens fortes da política brasileira, destaque para Honorio Hermeto Carneiro Leão, esses homens que eram grandes proprietários, eles que tinham plantações de café, utilizavam da mão de obra a escrava, e são conhecidos como os conservadores, aqueles que fazem o regresso no ano de 1834 e se articulam politicamente para voltar com o tráfico transatlântico. Então, vejam, não é que é uma lei para inglês ver, não é que a lei foi criada para maquiar o que estava acontecendo aqui, para a Inglaterra ter uma impressão de que a gente parou com o tráfico. A questão é outra. A lei, de fato, ela funcionou logo após que ela foi implementada, os índices caíram absurdamente, mas a gente tem uma reorganização desses políticos que representam a oligarquia brasileira e essa rearticulação funciona muito bem. Então, o tráfico volta a acontecer de forma natural. Ele tem as suas quedas, mas que são naturais. O próximo tópico aqui tem destaque para o ano de 1834. Nesse ano, acontece a promulgação do ato adicional. É um ato adicional à Constituição de 1824. E esse ato garantia mais autonomia para as províncias. Portanto, era um ato que favorecia aqueles que eram entendidos como os liberais, que queriam as províncias mais atuantes. Porque o ato garantia a Assembleia Provincial. Já no ano de 1840, uma nova rearticulação daqueles que vão ser entendidos como os conservadores tenta neutralizar o ato adicional de 1834. Essa é a lei interpretativa do ato adicional. Essa lei interpretativa diz o quê? Olha, ela justamente neutraliza o ato adicional porque ela diz que o presidente de província, que é escolhido pelo executivo, ele tem poder de veto sobre as decisões das Assembleias Provinciais. Então, é uma vitória dos conservadores que entendem que é a necessidade de um poder central mais forte. Essa é a divergência que vai ter entre liberais e conservadores no período regencial. Já no segundo reinado, é um pouco difícil, muitas vezes, a gente diferenciar os interesses de um e de outro. Justamente porque o plano de fundo da política brasileira é uma política do agronegócio que favorece as oligarquias e esses homens, muitas vezes, sejam liberais ou conservadores, têm os mesmos interesses. Tudo bem? E, por fim, eu destaco a existência das revoltas regenciais que acontecem no Brasil. como, por exemplo, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e também a Farrupilha, que se dá no Rio Grande do Sul. Essas revoltas regenciais acabam abalando, estremecendo a política regencial. Espero que tenha ficado claro para vocês esses aspectos que eu trouxe da regência, porque eles são fundamentais para a gente entender o funcionamento do segundo reinado. Peço licença para eu tomar uma água aqui. que eu já estou quase ficando com a minha voz ruim e aí vai ficar ruim para todos nós, né? Vamos lá, vamos direto, então, para o segundo reinado. O primeiro destaque que eu trago é justamente esse mapinha para mostrar o que era o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, que está marcado aqui com a corzinha marrom, né? Essa região que pega um pouquinho de São Paulo, o sul de Minas Gerais e um pedacinho do Rio de Janeiro e que é conhecida como a região de maior produção cafeeira no período do Império Brasileiro. Essa é a região mais dinâmica, é o maior polo econômico que a gente tem e ele é baseado na economia cafeeira. Ele é baseado justamente nos homens que a gente falou que estão também no meio político e que articulam as suas intenções políticas sempre em prol dessas oligarquias agrárias que eles também fazem parte na maioria das vezes. Isso é para a gente ter uma noção espacial do local que a gente está falando. A partir de 1850, isso já tem uma expansão depois que a gente vai conhecer como oeste paulista. Na verdade, não é oeste, mas está a oeste do Vale do Paraíba, que é o referencial. Então, essa é a intenção, mostrar para vocês de que região a gente está falando, qual que é esse polo dinamizador da economia cafeeira nesse período. E aí eu falo brevemente do golpe da maioridade, que ele é articulado principalmente pelos liberais, esses liberais que estão insatisfeitos com a lei interpretativa do ato de 1834, do ato adicional. Eles estão insatisfeitos porque o poder está de volta com os conservadores, eles conseguiram o que eles queriam. E a saída dos liberais, então, é se rearticular com a monarquia de volta. Não há uma oposição dos conservadores, de fato. Os conservadores, de qualquer forma, sabiam que a monarquia retornaria uma hora ou outra, mas eles não tinham pressa para isso porque eles estavam satisfeitos, eles estavam no comando dessa política da regência, na maior parte. Mas, de qualquer forma, o golpe foi resultado de uma campanha efetuada no Senado e na opinião pública pelo clube da maioridade. Então, a gente tem um apelo popular aqui pelo retorno, pela figura do monarca, que é extremamente importante no imaginário brasileiro. Não só brasileiro, mas, nesse momento, é importante. E aí a gente inicia o segundo reinado de fato. É um período que vai ficar conhecido como o parlamentarismo às avessas, porque você tem um presidente de ministros que é colocado pelo imperador. Não é o parlamentarismo que a gente vai conhecer, por exemplo, na Inglaterra. O imperador, ele é um mediador, um intermediário, aquele que faz a ligação entre os interesses dos liberais e dos conservadores. Mas ele atua sempre pela manutenção dos interesses oligárquicos, como a gente já deixou bem claro aqui. E aí vem a nossa jabuticaba brasileira, a nossa preciosidade, algo que a gente deu ao mundo, que é o poder moderador. como eu posso dizer? O poder moderador, ele causa um desequilíbrio dentre os outros poderes. Vamos lembrar, a instauração dos três poderes é uma tentativa de pesos e contrapesos de forma que os três poderes, eles se reculam entre si. Eles se mediam entre si. Nenhum dos três pode se sobressair, como eu já deixei claro para vocês aqui diversas vezes. O poder moderador é um quarto poder que visa moderar os três poderes. Mas os três poderes, eles já se moderam por si mesmos. Então, é uma jabuticaba. É algo que não existe, que o Brasil inventa. E a gente sabe o resultado disso, o desequilíbrio político que o poder moderador causa. e eu trouxe um print para vocês da Constituição que delimita o poder moderador e ressalto. Todas as Constituições estão disponíveis no site do Planalto. Vocês podem acessá-las quando quiser. Vamos lá. O que a Constituição diz sobre o Imperador? Ele é o único que tem o poder moderador. Ele é o único que pode exercer esse poder. Nenhuma outra pessoa pode. Ele nomeia os senadores na forma do artigo 43, que é um artigo que está lá no começo e que diz como vai ser a nomeação dos senadores. Ele pode convocar assembleias gerais extraordinárias. Mas o que eu mais gostaria de destacar aqui é como ele atua? Prorrogando ou adiando a assembleia geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados. Ora, o Imperador, então, ele pode dissolver a Câmara que foi eleita, caso essa Câmara não vise a aprovação dos projetos que vão na mesma direção dos interesses do Imperador. Agora, quando que ele pode dissolver a Câmara dos Deputados? Nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Agora, o que é a salvação do Estado? é isso que a gente tem que se perguntar. É uma medida extremamente subjetiva. O que alguns podem entender como necessário para salvar o Estado, outros podem entender que aquilo que se tem não é uma ameaça para o Estado. E continua. Ele pode convocar imediatamente outra que a substitua. Quando ele dissolver a Câmara dos Deputados, ele convoca outra Câmara até que ele tenha o resultado que agrade. Portanto, o Imperador cria a Câmara dos Deputados a sua imagem e semelhança quando ele quiser. Por fim, eu destaco que o Imperador tem o direito de nomear e demitir livremente os ministros de Estado. Portanto, o poder aqui do Imperador é um poder ilimitado. Esse quarto poder causa um desequilíbrio na ordem natural da divisão dos poderes. Licença para passar o slide aqui. E aí a gente vai falar da década de 1840. Meu primeiro destaque para essa década é a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco visava, ela alterou as alíquotas, portanto, as porcentagens de taxações sobre os produtos vindos de fora do Brasil. Ela tinha suas especificações lá, de quantos porcento para produtos que tinham semelhantes no Brasil, quantos porcento para produtos que não tinham seus semelhantes no Brasil. Se eu não me engano, é 60% e 30% para os que não tivessem seus semelhantes e 60% para os que tivessem. Não tenho certeza disso, mas serve a título para a gente ter uma noção de grandeza. Ora, quem se via muito prejudicada com essa tarifa justamente é a Inglaterra. A Inglaterra que tinha um comércio ativo com o Brasil. Se eu estou subindo a taxação dos produtos que vêm de fora, eu estou atingindo diretamente a Inglaterra e quase que como uma resposta direta por alguns historiadores vai ser interpretado como uma resposta direta a o Bill Aberdeen no ano de 1845. O que o Bill Aberdeen faz? Ele equipara o tráfico transatlântico à pirataria. portanto desculpa portanto o Bill Aberdeen diz é uma lei inglesa que diz que qualquer navio que seja transportando africanos vão ser entendidos como navios piratas e a partir disso poderão ser aprisionados. Estão aqui muitos desses navios muitos dos escravos que eram capturados pela Inglaterra eles passavam a trabalhar nas ilhas britânicas em um trabalho muito próximo daquilo que a gente conhece como a escravidão. Mas de qualquer forma é uma disputa comercial é uma disputa política é uma disputa econômica que a Inglaterra e o Brasil protagonizam nesse momento. então o segundo ponto é justamente o Bill Aberdeen respondendo a essas tarifas brasileiras a tarifa Alves Branco com toda essa pressão que se tem por parte da Inglaterra principalmente no ano de 1850 a gente tem a lei Eusébio de Queiroz a lei Eusébio de Queiroz ela ela dá fim ao tráfico transatlântico pela segunda vez no Brasil então lembrem a primeira vez foi no ano de 1831 a gente tem a queda do número de escravos introduzidos no Brasil gradualmente esse número sobe principalmente em 1834 ele se estabelece novamente por causa do regresso conservador que a gente já falou agora no ano de 1850 a gente tem uma segunda lei para finalizar o tráfico transatlântico e essa lei de fato funciona porque como vocês podem ver aqui no gráfico que eu apresento para comprovar isso a partir de 50 a gente tem uma queda drástica 51 os últimos navios chegando no Brasil depois disso o tráfico está de fato abolido a questão é o tráfico transatlântico está abolido não a escravidão isso isso causa um aquecimento do comércio interno de escravos no Brasil porque agora a única fonte que eu tenho é de dentro do Brasil então as regiões que utilizam mais a mão de obra passam a comprar das regiões que utilizam menos dessa mão de obra principalmente ali do eixo nordeste para o Rio de Janeiro ali para o Vale do Paraíba principalmente então tem um reaquecimento do comércio interno de escravos eu vou passar para o próximo e na década de 1850 eu deixo destacado aqui a figura de Honório Hermeto Carneiro Leão o homem que no ano de 1853 vai tomar a frente do Ministério da Conciliação esse é um ministério que tenta como o próprio nome diz conciliar os interesses de ambos os lados e que conta com a Trindade Saquarema que seriam as principais lideranças das principais pastas dos principais ministérios e a gente está falando principalmente da pasta da Justiça do Ministério da Fazenda e daquele que cuida dos negócios estrangeiros os principais nomes que a gente vai ver aqui são os nomes que a gente viu no Regresso Conservador como Joaquim José Rodrigues Torres o Honório Hermeto Carneiro Leão que a gente já falou aqui e o José o José desculpa o Paulino José Soares de Souza depois Visconde do Uruguai o Honório Hermeto depois o Marquês de Paraná esses homens fortes do segundo do segundo reinado qual a intenção dessas pastas olha elas precisam principalmente regular a terra porque a gente tem um vazio jurídico na questão das terras desde a independência do Brasil precisam tratar sobre a substituição da mão de obra já que a gente tem um claro declínio da mão de obra escrava porque agora a gente não pode mais trazer de fora os escravos a reprodução da escravidão se dá pela reprodução biológica os filhos de escravos que vão ser utilizados como escravos também problemas de natureza financeira porque é evidente muita gente que eram na verdade aqueles que a gente chama de os negociantes de grosso trato que eram os traficantes de escravos não dá para a gente negar e esse é o fato fundamental que a economia brasileira é fundada no tráfico transatlântico então quando eu termino com o tráfico em 1850 eu também tenho problemas de natureza financeira para eu lidar tudo bem é isso que na década de 50 está em jogo que a gente conhece como Trindade Saquarema esses homens fortes o Paulino José de Souza o José Rodrigues Torres o Honório Hermeto Carneiro Leão eles vão tomar a frente desse projeto como como os principais homens mesmo os homens fortes do imperador tá seguindo aqui vou falar brevemente da guerra civil nos Estados Unidos e por que a guerra civil dos Estados Unidos influencia o que acontece aqui no Brasil ora vocês já vão entender é a questão da escravidão nos Estados Unidos o conflito o conflito ocorre entre 1861 e 1865 a grosso modo tá a gente tem uma oposição entre norte que é industrializado e sul escravista eu destaco aqui isso é uma generalização tudo bem novamente a gente não vai entrar de cabeça na guerra civil dos Estados Unidos a gente está passando por cima para entender a influência no Brasil de qualquer forma esse norte que já era mais industrializado não apoiava mais a mão de obra escrava justamente por necessitar de outro tipo de mão de obra e de um consumo dessas pessoas também se eu estou produzindo produtos já industrializados eu preciso vender internamente eu preciso de consumidores a mão de obra escrava não me proporciona isso já o sul que utilizava da mão de obra escrava porque era também um agroexportador utilizava dos escravos principalmente nas plantações de algodão o sul era escravista então a gente vai ter a representação do sul pelos confederados ao final dessa guerra extremamente sangrenta a gente tem a abolição da escravidão no ano de 1865 e é isso que influencia aqui no Brasil que eu queria destacar para vocês porque corrobora para a pressão sobre o fim da escravidão no Brasil lá nos Estados Unidos eles passaram por uma guerra extremamente violenta para decidir sobre o fim da mão de obra escrava e é evidente que os Estados Unidos que nesse momento já tem uma grande influência na América Latina de forma geral começa a sua influência pressiona o Brasil também de certa forma para finalizar o tráfico para finalizar na verdade a escravidão agora o tráfico já estava finalizado vocês podem ver de forma mais detalhada como a guerra civil de lá influencia o Brasil em um texto do Rafael Marquesi que é a guerra civil dos Estados Unidos e a crise da escravidão no Brasil recomendo esse texto ele é bem esclarecedor e demonstra de fato essa influência aqui na nossa abolição outro fator externo mas que também é interno porque o Brasil se mobiliza para essa guerra que é a guerra do Paraguai também influencia a guerra aconteceu entre 1865 e 1870 ela começa na verdade a partir de uma oposição do Paraguai e do Brasil quando o Brasil tem influência sobre o Uruguai Uruguai passa por uma guerra civil em 1861 e depois em 1863 e essa guerra civil opõe o partido branco e o partido colorado o partido colorado que até então estava no poder ele era um partido nacionalista que visava a delimitação mais rigorosa das fronteiras entre o Paraguai e o Brasil até então havia um comércio muito grande haviam poros que ligavam o Brasil com o Uruguai os estancieiros do sul a economia do sul dependia muito desse comércio e desse trabalho que se dava dos dois lados da fronteira quando o partido colorado tenta então solidificar essas fronteiras isso atrapalha a economia brasileira imediatamente os estancieiros do sul pressionam o governo central no Rio de Janeiro para se posicionarem contra o partido colorado portanto a favor do partido blanco porém o Paraguai era aliado do partido colorado e o partido colorado cedia ao Paraguai acesso ao Rio da Prata e a gente sabe que o que desemboca essa guerra é justamente a influência sobre a bacia do Rio da Prata que é a bacia fundamental do Cone Sul que dá acesso ao Paraguai ao oceano dá uma saída para o mar portanto uma saída fluvial ao comércio a princípio é isso tudo bem a questão é que quando o Brasil passa a atuar no conflito uruguaio Solano Lopes que está representado aqui nessa figura em oposição ao Duque de Caxias o Solano Lopes ele declara que vai ter algum conflito militar se o Brasil continuar intervindo no Uruguai então a guerra diplomática já se iniciou agora a guerra militar ela começa ali em dezembro de 64 quando o governo paraguaio apreende um navio no Rio da Prata que levava justamente o o presidente da província do Mato Grosso é nesse momento que a guerra ela está iniciada de fato agora os dois países eles vão se confrontar e não só os dois países Argentina Uruguai e Brasil formam uma tríplice aliança para combater o Paraguai a gente tem a liderança no começo de Bartolomé Mitre que depois vai sair era o argentino ele vai sair dessa liderança quem vai tomar o lugar é o duque de Caxias dessa tríplice aliança e o duque de Caxias vai liderar a maior parte da guerra contra o Paraguai há uma questão importante a ser destacada aqui que é o apoio de Dom Pedro para libertar escravos para combater na guerra do Paraguai essa atitude como eu digo não foi bem vista por todos principalmente por duque de Caxias ora era um passo muito grande a libertação de escravos para lutar na guerra imaginem o que é o liberar aqueles que são vistos até então como objetos porque havia uma pretensão não uma pretensão havia uma objetificação dos escravos eu liberto eles eu reconheço a humanidade deles para eles participarem de um conflito em nome da nação brasileira essa é uma questão muito dolorida muito sutil para muitas pessoas inclusive para a duque de Caxias que não apoia essa liberação dos escravos mas depois ela é feita por decreto de Dom Pedro II e nesse decreto ele diz como vai funcionar a princípio os escravos que são libertos são escravos do Estado depois escravos pertencentes a ordens religiosas e por fim escravos particulares com reembolso desses senhores tudo bem com a indenização desses senhores tem uma expectativa de que eu não vou lembrar a porcentagem eu não vou lembrar a porcentagem de quantos de quantos escravos representaram no exército brasileiro então eu não vou nem falar aproximadamente para não falar o dado errado aqui tudo bem mas teve uma participação importante e mais do que isso é um ato muito simbólico no ano de 1868 o Brasil ultrapassou o Maitá a principal barreira na guerra do Paraguai e entendia-se que a guerra tinha acabado mas não para Dom Pedro II veja a partir da quebra do cerco de um Maitá o Brasil tem total controle do Paraguai há ali um massacre das tropas paraguaias mas o Brasil não para por ali porque Dom Pedro II quase em uma tentativa megalomaníaca nessa pretensão de demonstrar força de demonstrar poder em uma tentativa imperialista ele quer a caçada de Solano Lopes o ditador paraguaio enquanto Solano Lopes não é capturado Brasil não entende que acabou a guerra do Paraguai em 1869 Duque de Caxias se retira do cargo de líder da Tríplice Aliança e quem vai assumir é o genro de Dom Pedro II o Conde D'Han ele que é chamado para liderar então a campanha final até a gente chegar na famosa dezembrada que é quando as tropas brasileiras lideradas pelo Conde D'Han vai capturar e assassinar Solano Lopes dando fim de fato a guerra do Paraguai é claro que isso tem repercussão imensa em todos os países aqui envolvidos o Paraguai está destroçado ele está arrasado e o Brasil contrai também problemas financeiros quanto a isso e eu sempre lembro aqui o questionamento que deve ser feito em nome de que que era feita essa guerra ao Paraguai tudo bem era de uma influência no Rio da Prata na bacia do Rio da Prata mas o prolongamento da guerra se deu pelo nome de quem? uma vontade megalomaníaca do imperador ou isso atendia a demanda populacional? é evidente que não atendia a demanda populacional aqui é só uma imagem não vou trabalhar ela é meramente ilustrativa desse conflito passando aqui a gente vai falar um pouquinho da lei do ventre livre e a abolição da escravidão o debate sobre a lei do ventre livre ele é iniciado no ano de 1867 mas essa lei só vai se consolidar no ano de 1871 e junto a isso a gente tem as pressões externas que eu acabei de demonstrar para vocês destaque para o papel de José Maria da Silva Paranhos o visconde de Rio Branco ele era presidente do conselho responsável pela sanção da lei de 1871 então o visconde de Rio Branco é quem consegue fazer a aprovação dessa lei que o se eu não me engano Pedro Araújo Lima lá no ano de 1867 quando iniciou a negociação não conseguiu executar em nome de Dom Pedro II a lei de 1871 então ela diz que todo filho de escrava é um ser liberto a questão é quem vai cuidar desse filho se eu tenho uma mãe escrava que trabalha o dia inteiro para os seus senhores como vai ser feita a criação ou a educação dessa criança muitas vezes ela vai ser apropriada pelo sistema escravista e vai trabalhar também para a família senhorial há a lei Saraiva Cotegipe também a lei dos sexagenários ela ela diz então que todo escravo que passar dos 60 anos é um escravo liberto aqueles que conseguissem chegar depois dos 60 anos eles seriam libertos e a partir principalmente da questão do ventre livre o fim da escravidão se torna questão de tempo porque ora eu não posso abastecer o Brasil com pessoas vindas de fora o tráfico transatlântico está proibido desde 1850 agora o filho de toda mãe escrava ele também é um ser liberto ou seja quando a população escrava atual toda falecer eu não tenho reposição desses escravos o fim da escravidão é temporário tudo bem e é a partir disso que se encaminha o processo de final do império e final da escravidão que são coisas muito próximas a gente vai trabalhar aqui porque eu vou falar brevemente dessa já estou falando do declínio do império que está evidente que desde 1850 o sistema escravista vem decaindo e a fundação da república essa troca de sistema político que a gente tem há uma questão religiosa que atua em prol do decaimento do império que é quando o papa Pio IX ele publica uma bula dizendo que agora membros da igreja não poderiam ser membros da igreja católica eu escrevi nossa paçonaria aqui paçonaria significa que maçonaria tudo bem desculpa o meu erro de digitação não poderia então ter vínculo quem é da igreja católica não pode ser da maçonaria Dom Pedro não segue essa ordem os bispos Dom Fital de Olinda e Dom Macedo de Belém suspendem as irmandades que não seguem a bula e esses bispos são presos tudo bem depois eles são liberados lá em 1874 quando o Duque de Caxias é um dos ministros envolvidos na questão mas a questão religiosa já é um ponto a separação de estado e igreja já é uma questão cogitada e isso durante a década ali de 70 a questão serviu como a gente tratou a maior parte da aula aqui esse declínio gradual que vai tendo da mão de obra escrava a questão republicana que tem como marco o ano de 1870 que é o manifesto do partido republicano que funda o partido republicano mesmo que o partido tenha divergências tem duas direções uns mais conservadores outros mais radicais o partido republicano está fundado e ali vem toda a influência europeia de outros outros países que se fundaram república de países na própria América Latina que se fundaram república há uma questão militar fundamental também porque depois que os militares saem da guerra do Paraguai eles têm uma moral extremamente elevada e passam a querer o reconhecimento muitos desses dizem que não são bem remunerados ou que não tem o prestígio que o exército merecia então você também tem uma questão aí que é uma questão militar e tudo isso vai desembocar no golpe de 15 de novembro que coloca o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente Marechal Deodoro da Fonseca que era próximo de Dom Pedro II mas que não era republicano ele era um militar extremamente reconhecido e é colocado como o primeiro presidente da República Brasileira então espero que tenha ficado claro para vocês esse acúmulo essa sedimentação de diversas questões que vão na contramão do Império não podendo deixar de ser fundamental aquilo que a gente falou no slide anterior que é o fim da escravidão que se dá no ano de 1888 ao abolir a escravidão é questão de menos de um ano para o Império cair também o que a gente precisa entender é que o que sustentava o Império era o sistema escravista o Império que atendia as demandas oligárquicas não que a República não vá atender mas esse Império que é permeado pelos políticos que também são oligárquicas também são cafeicultores donos de terra eles se baseavam na mão de obra escrava a partir do momento que o sistema escravista é acabado o sistema escravista tem fim o Império não se sustenta ainda mais todas essas questões que já eram conflituosas vem à tona de uma só vez causando essa transição para o Brasil republicano eu espero que a aula tenha sido útil espero que tenha sido clara eu sei que é um período muito longo e que é difícil a gente ter detalhes de tudo isso mas de forma breve aqui eu quero recapitularizar com vocês as principais questões do segundo Império do segundo reinado perdão a gente começou retomando as principais medidas regenciais então tivemos lei do ato adicional de 1830 e 1834 que atendia mais as províncias depois a interpretação do ato em 1840 que atendia mais os conservadores no ano de 1831 tivemos a primeira abolição do tráfico transatlântico lembra decaimento no gráfico depois isso retorna com o que? com o regresso conservador o regresso conservador então retoma o patamar do tráfico tradicional o padrão que a gente já conhecia vem o segundo reinado a partir da maioridade de Dom Pedro II desse golpe esse período é conhecido pela necessidade de legislar sobre a terra de resolver problemas econômicos resolver o problema da mão de obra a pressão externa a gente tem lá a pressão da Inglaterra em 1844 eles reagem a tarifa Alves Branco reagem como? com o Bill Aberdeen que equipara o tráfico transatlântico então a pirataria em 1850 a lei de Eusébio de Queiroz a segunda lei sobre o fim do tráfico essa sim consegue finalizar o tráfico transatlântico e aí a gente passa a ter um reaquecimento do comércio interno aqui no Brasil a próxima lei de grande destaque a lei de 1871 que tem grande influência da guerra do Paraguai que a gente tratou aqui porque os negros foram libertos para lutarem lá uma parcela deles a lei de 1871 diz então que o fim da escravidão ele é iminente ele vai acontecer breve então a gente precisa pensar num novo modo de mão de obra depois a gente vai ter a entrada de imigrantes no Brasil para trabalharem e a abolição se dá numa numa disputa também por quê? os donos de escravos vão ser escravizados ou não? porque se o escravo é entendido como propriedade e o Estado tira de mim uma propriedade eu devo ser indenizado por isso a questão a questão é que não não há uma indenização pelo contrário quem deveria ser indenizado é o povo preto mas pelo contrário a luta era para os brancos para os senhores de escravos que utilizaram do sangue da mão de obra preta para construírem as suas fortunas as suas riquezas e queriam ser indenizado quando acabasse esse sistema eu ia dizer desumano mas não é humano é criado pelo próprio homem a abolição ela não se dá de uma hora para outra como eu tentei demonstrar aqui ela é gradual tem disputas em torno dela que eu não consigo entrar aqui a videoaula não tem espaço para isso tá e tentei mostrar que o império era sustentado pela escravidão pelo sistema escravista depois a gente vai trabalhar na república oligárquica como o povo preto foi inserido na sociedade brasileira nesse sistema econômico que tem reflexos na atualidade a gente vai trabalhar isso na próxima aula obrigado a todos e todas e até uma próxima forte abraço